Fala Maduro Altivo, vim informá-los do porquê o canal de clipes está há tanto tempo parado e como as coisas vão funcionar daqui em diante. Três meses atrás o YouTube desmanetizou o canal, alegando ser conteúdo de corte pirata, que não éramos nós os donos das lives, uma coisa que pareceu ridiculamente simples de se resolver, no fim até hoje não se solucionou, infelizmente. Pra resumir, as duas contestações que eu fiz, demonstrando como funcionava o canal e comparando-os com canais grandes, que faziam basicamente o mesmo, foram recusadas com provas insuficientes. Só que a porra do YouTube não coloca nenhuma descrição objetiva do que eu deveria mostrar pra provar. É sempre algo ambíguo, como se algum vídeo ali burlasse essa questão e você tem que descobrir. Fizemos também um apelo público, mas não resultou em nada. Eu tenho quase certeza que foi algum grupo, alguém mal intencionado, porque o canal já tinha tomado uns strikes falsos e eram muito aleatórios, de, sei lá, conteúdo pornográfico ou discurso violento. Inclusive na mesma semana isso aconteceu, todos eu contestava e eram removidos, mas esse que era o mais ridículo, mais bobo, mais óbvio, mais fácil de provar, ficou. E do que nós pesquisamos, a única forma viável de retomar o canal, a monetização no caso, seria excluir todo o conteúdo e depois reaplicar, que aí a monetização poderia ser reabilitada. Mas seria um crime contra a humanidade, destruir todo o histórico do canal, só com base na monetização. Enfim, não iremos parar. Eu preciso da sua ajuda, como o Fidalgo Médio, ou o Jeca, Tatu, Amirindio, Pataxó. Nós criaremos um canal novo para a postagem dos cortes e será de extrema importância o engajamento de vocês nessa fase inicial. Então façam comentários, pode usar chat EPT, foda-se, curte, compartilha, monta playlist, joga na blockchain, faz o possível para o canal ter esse pontapé com a média que estava antes, superá-la e que todos que gostam do conteúdo estejam cientes do que está acontecendo. E tão importante quanto, como vai ficar o canal antigo, vocês devem estar se perguntando. Vai ficar como arquivo, para quem quiser ver e consultar os clipes antigos. E o Aise pretende testar alguns vídeos aqui, com uma edição de momentos do mês, então também não deixe de acompanhar. Eu irei informá-los pelas lives, ou pelo Discord, ou por esse próprio canal novo, pela aba de comunidade, e também no antigo. Enfim, resumo, é isso. Obrigado a todos pela compreensão, e seguiremos a luta até o sol da minha noite. Viva a ideia. LEAL!